Ícaro Gabriel foi diagnosticado com neuroblastoma, um tipo de câncer infantil, quando tinha apenas 4 anos de idade. Hoje com 7, sua mãe conta como a Associação Peter Pan foi e tem sido crucial no tratamento deste pequeno guerreiro. Faz acompanhamento em casa, ele é acompanhado pelo PAD também, faz acompanhamento em casa. E elas também ajudam quando precisam de alguma coisa para ele, tipo fralda, essas coisas assim. O PAD também ajuda. Para ajudar outras crianças, assim como o Ícaro Gabriel, a receberem esse acompanhamento imunizado, a Associação Peter Pan, em parceria com o Instituto Ronald McDonald, iniciaram a nova edição da campanha Mac Dia Feliz, que acontecerá no dia 23 de outubro. Para participar da ação, basta adquirir um ou mais tickets no valor de R$ 17,00 cada na própria sede da Associação Peter Pan ou pelo WhatsApp e fazer o bem. Nesse ano, a gente resolveu chamar aquelas pessoas que por algum motivo não participavam, ou porque não gostam do sanduíche, não gostam de fast food, ou porque são vegetarianas. Então, a gente lançou também a campanha Solidariedade em dobro, porque a pessoa pode comprar o nosso ticket, ajudar a causa da Peter Pan com câncer infantil juvenil e também pode doar esse ticket, se não quiser trocar pelo sanduíche. Todo dinheiro arrecadado com a venda dos tickets será destinado à ampliação da recepção aqui do Centro Pediátrico do Peter Pan. Além disso, serão criados novos espaços lúdicos de convivência, para que as famílias que passam o dia aqui aguardando o atendimento dos filhos tenham mais humanização e conforto nessa espera. A Associação Peter Pan é referência no tratamento de câncer infantil juvenil. Por mês, são mais de 1.100 crianças atendidas no Centro Pediátrico da Associação, que trata todos os tipos de câncer infantil juvenil no público de 0 a 19 anos incompletos. O Centro Pediátrico do Câncer é um centro de referência no tratamento do câncer infantil juvenil. A gente tem muito orgulho desses 25 anos de história, mudando realmente a realidade do câncer infantil juvenil e levando esperança de vida para essas crianças, esses adolescentes e seus familiares também. Música 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 Música